Vamos ver agora o Osmond podendo garantir mais um lugar para o Canadá no pódio. Tem 21 anos. Última apresentação. La Bohème. A música que vai estar durante os 4 minutos de apresentação. A música que vai estar durante os 4 minutos de apresentação. A música que vai estar durante os 4 minutos de apresentação. A música que vai estar durante os 4 minutos de apresentação. A música que vai estar durante os 4 minutos de apresentação. A música que vai estar durante os 4 minutos de apresentação. A música que vai estar durante os 4 minutos de apresentação. A música que vai estar durante os 4 minutos de apresentação. A música que vai estar durante os 4 minutos de apresentação. A música que vai estar durante os 4 minutos de apresentação. A música que vai estar durante os 4 minutos de apresentação. O que é isso? O que é isso? Chegamos, portanto, ao final das competições do feminino, Caitlin Osmond, do Canadá, arrancando aplausos do público e brigando por um lugar no pódio. Não vai conseguir chegar na Edvigina Medvedeva, que com direito a recorde de pontuação conquista mais um mundial, mas pode ser que ainda busque uma medalha a Osmond. Marcos Vinícius Schmidt. Linda a patinação dela, a Clayton. Obviamente ela teve falhas técnicas, mas ela tem uma patinação maravilhosa. Ela completa o gelo por inteiro, ela preenche o espaço todo. E outra, a parte da interpretação, ela é muito ligada nisso. Ela conversa o tempo inteiro com a plateia, ela consegue trazer o público para dentro do gelo. Isso é muito importante. Observe o respeito do público com ela, todos em pé, sabendo que não foi uma das melhores apresentações dela. Mas acredito que ela consegue manter a posição, o pódio dela, pelo menos aí, porque ela teve um programa curto muito bom também. Isso vai auxiliar demais na nota dela aí agora. O Canadá está de parabéns. E agora a disputa é por uma vaga no pódio. Edvigina Medvedeva no meio, já é bicampeã do mundo. Temos na disputa direta, por um lugar no pódio, a Gabrielle Dallemann, que vem em segundo com 213,52. A Karen Chan, dos Estados Unidos, tem 199,29. Lembrando que a Osmond traz uma boa pontuação do programa curto, 75,98. Hum, que pena. Era para ser um salto triplo, ela acabou fazendo uma rotação dupla apenas. É o momento coreográfico. E realmente, esse Mundial é um termômetro agora e elas vão estar muito atentas em todas as falhas que elas cometeram. Aqui para tentar solucionar esse problema, né, para o ano que vem, para o próximo ano. Vamos ver agora a pontuação da Caitlyn Osmond, brigando por um lugar no pódio. O Canadá pode colocar duas representantes. Vamos aguardar agora a nota da Osmond, do Canadá. 142,15, segunda colocada no programa longo. 70,21, 71,94. E vamos ver agora no somatório a pontuação final. Está no pódio, Caitlyn Osmond, e fica com a prata. 218,13. Evgínia Medvedeva, da Rússia, fica com o título mundial no individual feminino na patinação artística, deixando duas canadenses também no pódio. Caitlyn Osmond termina em segundo com 218,13. E Gabriel Dalleman fica em terceiro com 213,52. Repare na diferença, Medvedeva fez 233 contra 218. Da segunda colocada uma verdadeira goleada da Rússia para cima das demais rivais. Isso já é uma competição pré-Jogos Olímpicos, só para você ter uma ideia do que te espera no ano que vem, no mês de fevereiro, com as Olimpíadas de inverno, com os Jogos Olímpicos acontecendo na Coreia do Sul. Tivemos 24 patinadoras participando desta final.